Salve povo da pesca, beleza? É o guineu da Froghunter aí, deixei o carrinho ali, quintal de casa, mês de outubro de 2021 O mês da chuva, nunca vi um mês chover tanto que nem esse mês de outubro desse ano É pior que não é aquela chuva tão intensa, é aquela chuva chata, sabe? Chove o dia inteiro, tem que pegar tudo aí frio ainda pra essa época do ano, né? Tivemos aí 15 graus, hoje até que não tá tão frio, deve estar uns 18 graus mais ou menos É, tudo moiado, tudo complicado Deu uma estiadinha agora, meio da manhã, vamos ver se ela dá um treguinho aí até a hora do almoço Dá uma tentada aí, bom que a represa tá enchendo, tá enchendo Ficando bonito, hein? Ó, batendo já no capim aqui Que a água chega aqui nessa altura aqui daí pra cima, é só alegria A água ainda tá gelada O que eu tenho percebido, galera, a água tá bem... Bem suja, sabe? Começa a formar essas placas verdes, né? De alga É... Sinal que a qualidade da água não tá tão legal É... Represa Bilis tem esse tipo de problema, né? Porque é uma água Quando desce essa enxurrada toda aí de chuva Vem, né? Das cidades Existem algumas vilas, alguns bairros que lava tudo Vem toda aquela sujeira gaiada Pra dentro da represa a água fica um pouco turva E começa a formar esse tipo de alga A... A Sabesp que é o que faz o abastecimento aqui Que faz a coleta da água Desce o braço do Rio Grande Normalmente ele tem um barco que fica jogando Né? Um algicida Tem alguns dias que eu não vejo mais o Marquinho Passando Não sei aí se é alguma coisa política Algum rolo aí Sei que o Marquinho não tá atuando não Vamos ver se hoje eu vejo ele na água Aí eu dou um toque pra vocês Porque ele joga um algicida Que não é bom, né? Porque também é um produto químico Porém controla esse tipo de formação de alga Que isso tira oxigênio da água O peixe também sofre bastante com isso Eu não sei o que judia mais o peixe, né? Falta de oxigênio aí, esse algicida Enfim Mas vamos ver Tudo que vai dar aí Beleza? Já segue o vídeo Tamo junto Fog em Hunter nelas Nossa senhora Apaga esse cliente, galera Não sei se tá bem fisgada Que a carreta deu uma derrapada É grande É grande, moçada É grande, moçada É grande, moçada É um dragãozão Dragãozão Dragãofrog Ah, menina Bruta Bruta É bruta Vem aqui Tá bem fisgada, parece Vem no campo Aê Gararira Dragãozão aí na boca dela Olha Que espetáculo Uau Que pancada, hein? Falando, vai Pescaria de frog, mano É muito louco, velho Você vê a bicha explodindo, meu Olha Que bela caída Show De bola Ó Show, show, show Vamos arrumar ela aqui Fazer aquele registro, né? Deixa eu só ajeitá-la aqui Essa vara tá toda enrolada A linha aqui A carreira deu um tranco no freio dela, cara E eu senti que ela era pesada, mano Na hora, eu falei É bruta É bruta Tarariras Ó Que coisa mais linda a cauda dela, cara Ó Que maravilha de peixe Dragãofrog Pessoal, vou Me ajeitar aqui Tanto é que a perna tremendo, cara Eu tomei um susto A gente tá desacostumado Eu tô pegando tanto peixe Quando bate, eu tô até susto E medir ela aqui Soltar pra vida Já volto Então, galera Essa aqui eu vou fazer um O registro dela aqui, ó Tá pro torneio no Rio Pesca Deu 50,5 ali Não é das maiores Mas vamos registrar É Deixa eu fazer rápido aqui Porque eu esqueci assim Abre a câmera aqui Vídeo Vou encostar a boquinha dela ali Deixa eu dar uma ajeitada nessa Esse boga dela aqui Aí, galerinha, ó Um pouquinho encostada lá Tá Aí, ó Iscas de conto Iscas de conto Salva a pescaria É uns 50,5 aí Não é das maiores Irineu Da Froghunter Papadinha dela Represa Billings Beleza Vamos soltá-la aqui Tirar a isca da boca dela Deu uma charutada, galera Tá lá dentro da gogó É o Dragon Frog Pra quem não conhece Tá só indo até fácil Já tinha dado uma escapada Vamos botá-la aqui de novo no vídeo Aqui Aí, ó Que belo Belo peixe aí, ó Rega 52 Liga e deu A bichinha tá aí, ó O vento tá levando um pouquinho aqui, galera Foi pra vida Foi bonito É nóis Então, galera Fiz um registrinho aí Da captura aí Pro torneio Quarta edição do torneio De pesca de traíra No Rio Pesca O No Rio Pesca Ela faz um torneio nacional, galera O Brasil inteiro aí pode participar E é um torneio bem bacana Premiação legal O caiaque Então, vai lá Procura No Rio Pesca Vá lá no Rio Pesca Fala com a Camila Se inscreve no torneio Vamos correr atrás Ó, tá indo embora A minha Soltou a isca Tá indo embora Fazendo um currículo aqui E vamos ver se a gente acha mais Alguma traíona aí hoje Saiu uma legal, hein 50 up É nóis Fala que é rater nelas Então, galera Ganhar Feito encerrando o vídeo aqui Voltei no mesmo lugar Que eu saí 3km pra cima 3 de volta Lá deu boa Achei uma traíba boa lá 50 up Beleza E assim Lembrando, galera Estamos em outubro Ficando novembro agora já Vai encerrar a pesca profissional Aqui na Represa Billings Vai realizar uma tendência de melhora Tanto do nível da água Como o calor E sem essas redes aí Ou diminuindo um pouco, né Eu acho que vai começar A sair Um bom conteúdo no canal aí Beleza? Então é isso aí Sem enrolação Encerrando por aqui Tamo junto Frog Hunter nelas